Tô com uma curiosidade. Quando a gente é amiga de uma pessoa, a gente pode falar as coisas pra ela se a gente tem intimidade. Tipo assim, eu coloquei num vídeo, eu conversando com a Anitta, a gente falando várias coisas uma pra outra, porque a gente tem intimidade uma com a outra. Aí a Anitta falou, ah, já te falei, mãe, engorda 3 quilos que você tá muito magra. Eu e a Anitta, a gente tem intimidade e a Anitta gosta de um corpo mais de bundinha, de peito, cada um gosta de uma coisa. Quando a gente não é amiga de uma pessoa, a gente pode falar, porque tipo assim, eu acabei de fazer um post, tem uns comentários lá, tipo, tem uma menina, que talvez ela não falou por maldade, mas ela falou, mana, tuas pernas tá muito magra, engorda. Aí a minha pergunta é, se fosse ao contrário, eu ia ser criticada? Se eu virar pra menina e falar, amiga, você tá muito gorda, emagrece. Eu ia ser criticada por isso? É uma pergunta sincera que eu quero falar pra vocês. Vai lá na minha última foto e comenta, quero saber a tua opinião sincera. Eu posso falar isso? Emagrece? E já que eu falei sobre isso aqui, vou falar mais uma vez. A gente tem que ser feliz e saudável com o nosso corpo. Se eu tô magra, aliás, tô em jejum até agora, tô enrolando aqui, tem que ir lá fazer esteira. Vou fazer esteira agora, que eu faço todo dia esteira em jejum, porque eu gosto de ser magra e eu quero ser mais magra. Eu gosto desse biotipo de modelo, magrinha. E cada um gosta de um biotipo. Se você gosta do biotipo da Sabrina Sarto, da Juliana Paz, da Anitta, vai pra academia, come natural, vai pra academia. Pra ter bundão, peitão, que eu também acho lindo. Mas pra mim, eu quero ser magra, tipo modelo. Você quer ser gorda? Come bastante. E se você for saudável, tudo bem. Então a gente tem que respeitar o corpo de cada um. Então se a gente não tem intimidade com a pessoa, eu acho que a gente não deveria falar nada. Vai na minha foto que eu acabei de postar e vê os comentários. Me fala o que você acha, dá a tua opinião sincera.